Sexta-feira, 15 de março em Gênesis. Amati está inquieta. Enlila se alegra ao descobrir o interesse de Nadi por Terá. Amati desaprova a conduta de Terá em relação aos ídolos, enquanto Deus o vigia. Ibisim e Enlila se deliciam ao provar a receita do queijo. Terá anuncia que o filho que Amati espera será chamado de Abrão. O rei manda que Terá seja escoltado para levar os animais ao tempo. Morabi e Abizali tramam contra Terá. Kisari entrega a Terá três estatuetas. O resumo da novela Gênesis é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações, sem aviso prévio, de acordo com a edição realizada pela emissora. E para mais vídeos sobre a novela Gênesis, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.